Após meses de uma saga com vários episódios envolvendo o antigo porta-aviões São Paulo, chegamos ao último episódio. E dessa vez, é pra valer. A Marinha do Brasil afundou ontem, sexta-feira, dia 3, o porta-aviões São Paulo. O naufrágio aconteceu no Oceano Atlântico. O navio estava desativado e navegando sem rumo há meses no mar, depois de ter sido proibido de entrar na Turquia e atracar no Brasil. Ainda na sexta-feira, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região autorizou que a Marinha afundasse o enorme navio de 266 metros. O Ministério Público Federal até tentou impedir o afundamento, alegando grave risco ambiental devido à presença de amianto a bordo da embarcação. O amianto, pra quem não conhece, é uma substância que tem potencial tóxico e cancerígeno. Foi por esse motivo que a Turquia proibiu a entrada do porta-aviões em suas águas territoriais, mas o pedido do Ministério Público Federal foi rejeitado pela Justiça. A Força Naval declarou que o procedimento foi feito com segurança e competência técnica. Três buracos no casco do navio fizeram com que o porta-aviões se enchesse d'água e naufragasse. Segundo uma inspeção realizada pela Marinha, se nada fosse feito, o porta-aviões iria afundar de forma descontrolada em meados de fevereiro. A área escolhida para o descanso do navio foi a 350 metros da costa brasileira, numa profundidade de 5 mil metros. Segundo a Marinha, as análises consideraram aspectos relativos à segurança da navegação e ao meio ambiente, com especial atenção para a mitigação de impactos à saúde pública, atividades de pesca e ecossistemas. O local foi selecionado com base em estudos conduzidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha e Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Segundo informações, uma empresa da Arábia Saudita disse que ofereceu uma proposta de 30 milhões para comprar o casco do antigo porta-aviões São Paulo, mas a Marinha já tinha tomado a melhor decisão. Se você gosta da área naval, nos ajude a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Deixe o seu precioso like e inscreva-se no canal. Mas e aí pessoal, qual é a sua opinião sobre o final dessa saga? Deixe aqui nos comentários para a gente ler. Vou ficando por aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho